Mais um, mais um cabecinha, menos 60, menos 60 cabecinha. Sem bala nessa merda. Realmente o outro. Boa. Esse aqui é o Force Drop, um site que tem um montão de caixas de CSGO. Nele você pode depositar com skins de CSGO, pode conseguir um monte de skins maneiras, e com o link na descrição você consegue um bônus de 25%. Tá esperando o que? Vai lá conferir. É só clicar aí no primeiro link da descrição. Salve, clã. Vamos lá. O bagulho é doido. Ixi, cadê minha pistola? Oi, eu dropei minha pistola. Dá cover CT pra mim? Ah, acabou. Só mais um. Ah! Vocês querem ver? Vamos lá, vamos lá. QA ou QB? Toma A. Os caras já estão dando back mercado, já. É, os caras já deu back. Ah, já. A menos 90, já. Toma! Caralho, mano. Achei que os caras iam vim comigo. Pega C4 lá, Roxo. Pega C4 lá, vamos plantar. Mais um. Mais um cabecinha, menos 60. Mais um 60 cabecinha. Sem bala nessa merda. Realmente o outro. Boa. Eu dou B, deve estar no L. Eu vou voltar B. Mano, se o cara estiver aqui, mano. Vou ficar muito puto. Tá lá na A. Isso não pode vir do rato, mano. Se ele vier do rato, eu vou ficar triste. Não vai. Do L. Ah, não vai dar tempo, hein. Valeu, valeu, valeu. Beleza. Vai, agora entra aqui mesmo. Nossa, também ó, Bang na cara aqui. Peguei 2A. Já era, então. Vai. Bota no turn. Só vai, então. Vamos comer. Fogo, 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 fogo. Vamos comer, vamos comer. Pegou fogo? Não. Ah, não, é areia, areia. Perdão, calma. Tá bom, tá bom, tá bom. Aria morta. Planta lá, planta lá. Não vai dar, não vai dar. Não vai dar, não. Caralho, o que é esse teu nick aí, viado? É uma barra de som? Caneta azul. Mas eu não sei mais o que as pessoas têm ao vivo, galera. Espero que a gente chegue aí a 2.500. 3.000, sei lá. Vou desmocacetear de novo ou vou plantar? Nossa, eu bangei eu e ele morto. Vamos lá, jungle. Cuidado, rush. Vou pegar C4. Vamos entrar na... Peguei 2,5 e um janelão. Tem um janelão. Ah, só tem um cabecinha. Mano, já passou um no fogo aí. O cara rushou no fogo, mano. Maluco. Vai plantar, vai plantar. Cuidado com o CT só. Cuidado com o CT. É o cabecinha esse daí, não é? Não, não. Tinha dois pra lá. Essa aqui é a minha secundária, tá ligado? Eu também tava supremo nela. Eu fiquei um mês sem jogar. Voltei e cheirinho. Tá, não vamos entrar, não. Puxou aqui. Pega a bomba pra lá que eu vou cuidar. Tá, tá, tá. Não, dá pra voltar, dá pra voltar. Só na liga aqui, viu? Quero voltar. Mano, pode estar marotado ou da B. Mira, mira jungle pra mim aqui, Lugui. Tô olhando o jungle. Tá, não, já não. Tomei bem, tomei bem. Desce aí, roxo, desce aí, roxo. Pode descer, pode descer. Ah, não. Tinha... Mais um CT. Tinha jungle e CT. Jungle e CT. É o CT, é o CT. Vou plantar, planta pra... Ah, aí tava bolts. Tá bom. Tá ali na esquerdinha? Sim, não vi se passou. Ixi, os caras tão falando que ele é cheater. É cheater? É cheater essa porra? Não é não. Não, não é não. Acho que não. Tá crolando. Mano, eu vou dar a cara e tentar pegar ele. Caralho. Então pega essa aí, pai. Mano, não, 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 não. Vamos só fingir. Vamos só fingir. B e pode A, pode A. Tá aí embaixo da van. Nossa, eu vi ele não me animar, papai. Como que não viu? B tá clear, time. Vou tentar rushar aqui. Tem um AWP aqui. Vai A rápido, vai A rápido, vai A rápido. Só um aí. Puxando C. Embaixo, embaixo, embaixo. Embaixo pré-fire, mano. Ou em cima o cabeceiro. Sentei o cabeceiro. Ah, não. É um só. É um só. Tem flash. Fica mirado em cima, mano. Boa, pai! Pegou. Pegou? Plantar. Acho que esse smoke tá estranho aqui no foro. Aqui. Peguei ele. Vai ter porta do mercado. Mercado, mercado. Desceu o rato, né? Cuidado esse smoke aí. Morri, morri. Tem fogo, eu acho. Caixa de fogo, eu vi, mano. Pode ter mais um pro bombe. Cabecinha, cabecinha, cabecinha. Tá mirando a cabecinha? Vamos, vamos. Tá, planta aí, planta aí, planta aí. Pode plantar. O cara plantou mesmo na loucura, mano. Esse confiou, hein? Passou já, passou o jungle. AWP, jungle! Ah, meu Deus do céu. Na esquerda e na direita. Valeu, tá bom, tá bom, tá bom. Jogou o bangar. 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 Janelão e L, hein? Janelão e L. Janelão e L. Jogou o trabing lá pra vocês, vai. Nossa, que merda. Passou um tetris. Empinei, acertei. Mais, mais, mais. Ó, tem C4 ainda, por enquanto. Menos 88 tetris dos dois. C4 aqui, C4 TR. C4 TR. Tá, C4 é nossa. Nossa, mano. Cagou, cagou. É uma plataforma que eu já fiz live por anos, tá ligado? Eu já fiz live nos primórdios do YouTube, mano. Então é uma plataforma que eu me sinto bem confortável, tá ligado? O jeito que as lives são feitas no YouTube e na Twitch são diferentes, tá ligado, mano? Que isso, meu parceiro me dando porrada aqui, mano? Boa. O palácio vai entrar. Tá ligado aí, pega aí. Vai ter rap... Ah, B, B, B. Ah, B, sei lá o que eu tô falando. Tapete. Vai ter L também. Os caras vão plantar A, mano. Ah, tem CT já, mano. Nossa. Entrou já, dois A, dois A. Um CT, um começo CT. Vai lá, vai lá. Chama atenção. Cadê o outro, será? Mano, eu acho que tá nisso. Tá no bomb, tá no bomb! Boa. Cadê a C4, essa porra? Sei lá, mano. Sei lá, sei lá. C4, C4. Tem um palácio. Bomb já. Passou, mano. Passou, passou. Passou a liga também. Os caras comendo nas costas, comendo na frente, comendo tudo. Pistola mesmo, só vai, só vai. Boa! Boa! Passei, Fico. É aqui, é aqui. Tem meio, mano. Fudeu. Todo mundo ia comer. Tinha dois palácios, o cara pode ter voltado. Não, não voltaram, não. Vai ser aqui, acho. Pode adivinhar, mano. Vem um A. Só tem tu, na real. Tem B, tem B, tem B. Ah, então eles voltaram. Liga, liga, liga. Achei que já tava tudo B, já. B tá tranquilo aqui. Ah, os caras tão no TR. Vamos achar a caverna lá. Vamos achar a caverna aqui. Pera aí. Acho que é dois palácios. Ou um B e um palácio. Ai, nossa, ele já tá aqui, mano. Eu não sabia. Puts, grila. GG, guys. É assim que faz um spray control muito foda. Ai, essa, ele já tá aqui. E aí, oi?